Hoje, em São Paulo, o ministro falou dos benefícios que os novos investimentos podem trazer para o escoamento da produção do sul do país. Vamos ouvir. A ideia nossa é trazer uma carga enorme de investimento, recuperar dois ramais importantes no Rio Grande do Sul, que atendem o agronegócio, atendem o oeste do Rio Grande do Sul, que é o ramal de Cruz Alto e o ramal de Uruguaiana. A gente liga essas duas cidades até o porto Rio Grande, então a gente cria uma linha direta, uma conexão direta ao porto Rio Grande para exportação do agro ali gaúcho. A gente faz a repotencialização de toda a linha que atende o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, indo até o terminal do Sumaré em São Paulo. Então a gente liga todo o tronco sul ao resto do Brasil.